Vamos dar início então a nossa live aqui, desejo a vocês todos aí, tá gente? Muito obrigado pela presença e também uma boa aula, beleza? Anotem tudo e vamos ver essa primeira questão aqui, tá? Vem comigo aqui. Então, deixa eu sair rapidinho aqui da frente. E vamos abordar, claro, né gente? Fazendo uma boa leitura para essa primeira questão. E a gente vai treinando assim como resolver questões na hora das provas. Essa primeira questão aqui, gente, é da Universidade Estadual do Pará. E diz assim, o gráfico abaixo representa dentro do sistema de eixos cartesianos ortogonais, ou seja, aqui no plano cartesiano, a trajetória de um táxi de um bairro A para um bairro B. Então, o bairro A está aqui, está ali o bairro B, está aqui a trajetória, passando pelos bairros X e Y nessa ordem. Se os pontos A, X, Y e B pertencem à reta de equação, opa, nós temos essa equação aqui, tá? E as distâncias entre os pontos A e X, X e Y, Y e B, são iguais entre si, gente? Tá? Então, nessas condições, a gente quer saber o quê? As coordenadas dos pontos A e B, no caso aqui embaixo nós temos as alternativas. Coordenadas respectivamente, primeiro o ponto A, depois o ponto B, tá? Gente, uma questão aqui que te leva à ideia de que você é desafiado quanto a um bom conhecimento do plano cartesiano, tá? Uma questão bem simples, uma questão que muitas pessoas iriam acertar, tá? Mas o que a gente tem aí de mais importante, gente? São duas coisas, tá? Nós temos ali, no gráfico, tá? A gente está ali tendo uma linha reta e o X e o Y são exatamente os pontos aonde essa reta cruza o eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, beleza? E a equação da reta está sendo colocada ali no enunciado. Então, deixa eu sair um pouquinho aqui da frente. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar novamente essa equação aqui. Aqui nós vamos ter, então, ó, 3X menos 4Y mais 120 igual a zero, né, pessoal? O que nós temos aí, gente, é uma equação de reta, está no formato reduzido. Desculpa, no formato geral. Formato reduzido é justamente colocar o Y isolado. Está no formato geral porque nós temos justamente essa situação aqui, ó, igual a zero. Está no formato geral. O que eu sugiro, a primeira coisa que você entenda aqui, ó? Justamente aonde que nós temos aqueles pontos X e Y cortando o plano cartesiano. Ou seja, quais são as coordenadas de X e Y? Como é que a gente pode fazer? Gente, vamos olhar primeiro ali no eixo X. O eixo X, nós temos este ponto X aqui, ó, que está cruzando o eixo X. Um ponto, uma reta que cruza o eixo X, que é o eixo das abscissas, gente, Esse ponto de cruzamento aí, gente, não está nem para cima e nem para baixo. Ou seja, o Y dele é zero. Então, naquela equação ali, ó, o que a gente faz? A gente substitui Y igual a zero, tá? Como é que eu sugiro que você faça? Gente, ó, só tampa ali, ó, o 4Y e faz 3X mais 120 igual a zero, tá? Eu vou explicar melhor para vocês, ó. Fazendo Y igual a zero, então eu vou descobrir o X aqui, tá? Fazendo Y igual a zero, a gente sabe que tudo isso daqui ficaria exatamente igual a zero. Não é verdade? Ou seja, o que eu sugiro para você na hora da prova é que você faça justamente isso daqui, ó. Ó, você pode até pegar lá, ó, tampar isso aqui com o dedo, tá? E nós vamos ter 3X mais 120 igual a zero. Ou seja, 3X igual a menos 120, fica X igual a menos 40. Pronto, encontramos que aqui vale o menos 40. Beleza? Tranquilo? Então, nós vamos ter aqui, ó, justamente o menos 40 aqui onde cruza o eixo X. Fazendo Y igual a zero. Vou fazer aqui para vocês, tá? 3X menos 4 vezes zero mais 120 igual a zero. Claro que isso daqui, como eu acabei de comentar, né, gente? Isso aqui é exatamente igual a zero. Nós vamos ter, então, que o 3X é igual a menos 120. O 3 está multiplicando, 10 dividindo. Portanto, nós vamos ter que o X é igual a menos 40. Só aparecendo para vocês aqui, gente, nós fazendo Y igual a zero, nós vamos descobrir onde a reta cruza o eixo X. Agora, por sua vez, fazendo o X igual a zero, nós vamos saber onde a reta cruza o quê? O eixo Y, que é o eixo das ordenadas, tá? Então, olhem só. A gente poderia, como eu acabei de comentar, né, pessoal, você esconder isso daqui, ó, é fazer X igual a zero, né? E vai ficar, então, isso daqui ficaria 4Y igual a 120, porque esse menos 4Y vai lá para o lado direito trocando o sinal, né? 4Y igual a 120, Y igual a 30, tá? Então, a gente já saberia que ali corta exatamente no 30. Vamos colocar aqui, ó. Então, aqui está cortando exatamente no 30. Então, é a mesma coisa que fazer aqui, ó, 3 vezes o X, né, que é zero, menos 4Y, mais o 120, isso aqui é exatamente igual a zero. Bom, nessa situação aqui, a gente sabe que isso aqui é zero, né? E esse menos 4Y vai lá para o lado direito com o sinal positivo. 4Y igual a 120. 4 está multiplicando, 10 dividindo. Portanto, nós vamos ter que o Y, então, é 120 dividido por 4, teremos o valor 30. Pronto, encontramos ali justamente o 30 onde cruza o eixo. Agora, vamos lá. Olha para mim aqui, ó. Encontramos ali as coordenadas do X e do Y. A gente quer justamente as coordenadas do A e do B, mas era necessário que a gente fizesse essa conta. Gente, se eles estão... Segue o raciocínio comigo aqui, ó. Deixa eu botar aqui assim, ó. Se eles estão igualmente espaçados ali na reta, né, a distância do A até o X é a mesma que do X até o Y, que é a mesma que do Y até o B. Se eles estão igualmente espaçados ali sobre a reta, a grande sacada aqui dessa questão é você entender que eles estão igualmente espaçados na horizontal, tá? E também igualmente espaçados na vertical. Ou seja, a variação de um para outro ali, ó, na horizontal é sempre constante. Olha só, do X menos 40 até o X do Y ali aqui é zero, a variação na horizontal foi de 40 unidades, né? Do menos 40 até o zero, a variação é de 40 unidades. Então, o que a gente pode pensar, ó? Que essa variação aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma outra cor, tá? Daqui para cá, para cá, para cá. Aqui, gente, ó, se menos 40 até zero aqui, ó, essa variação aqui, ó, né? Aqui é zero, ó. Variou, então, no X 40 unidades? Então, cada um desses aqui é variando 40 unidades. Estou fazendo aqui bem devagarinho para você entender. Então, se aqui é menos 40, aqui é zero, pronto. Aqui será o mais 40, tá? O X do B é 40 positivo, beleza? Quanto é que é o X do A? Bom, se aqui é menos 40, para cá desce 40 também, vai para menos 80. Então, menos 80 é o X do A, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, que o ponto A e o ponto B, as coordenadas são, o X do A é menos 80, o X do B é 40 positivo, tá? Repetindo, ó, a variação aqui do X por Y na horizontal, se aqui é menos 40, até aqui assim, ó, essa variação aqui foi de 40 unidades, que é o X aqui do ponto Y, né? Variou 40 unidades, então, aqui vai ser 40 unidades, aqui também será 40 unidades. De menos 40 para a esquerda foi para menos 80. De zero para a direita foi para 40. Beleza? Agora, a variação no Y, gente, aqui dá para ver tranquilo que a variação no Y aqui, ó, é de 30. Se aqui é zero e ali em cima é 30, a variação no Y é 30, né? Então, o Y do B aqui, gente, é o que, ó, de 30 até o Y do B, nós vamos ter o 60. Não é verdade? Pronto, encontramos aqui, ó, o Y do B que é 60. E se aqui, ó, é zero, descendo 30 unidades, ó, até aqui assim vai descer 30, ou seja, teremos menos o 30. Menos o 30, zero, 30, 60. Então, no ponto A é menos 30. Pronto, a alternativa correta aqui, ó. Ponto A, menos 80 e menos 30. Ponto B, 40 e 60. Alternativa correta. Letra A de América. Beleza? Certinho? Ficou bem pequenininho ali o desenho, né? Tinha que ter aumentado um pouquinho mais esse desenho para ficar mais claro ainda a ideia dessa questão. Joia. Tá? É bem tranquila mesmo. Então, você sempre pode pensar isso na geometria analítica, tá? Se na vertical aqui, ó, se na, sobre a reta que está inclinada, o espaçamento é constante entre pontos, a variação na horizontal também é constante, a variação na vertical também é constante. Tudo bem? Certinho? Bom, vamos lá para a próxima questão, tá? Deixa eu sair um pouquinho aqui da frente e vamos descer para a próxima questão. Vamos descer aqui, ó. Questão aqui da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, diz o seguinte, olhem só. A distância entre duas retas paralelas é o comprimento do segmento de perpendicular as retas que tem uma extremidade em uma reta e a outra extremidade na outra reta. Ferreto, como assim, como assim, como assim. O que ele está dizendo aí é o seguinte, ó. A distância entre duas retas paralelas, vamos supor aqui, por exemplo, uma reta R e aqui uma reta S. A distância entre elas aqui, gente, não importa se ela está colocada aqui, se ela está colocada aqui ou se está colocada aqui. Como são retas paralelas, a distância é a mesma. E essa distância, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, é o comprimento do segmento perpendicular às retas. Qual é o segmento que é perpendicular às retas, gente? É um segmento, tá, que forma ângulo de 90 graus com as retas. Pronto, está aqui uma reta que é perpendicular a essas duas retas. Ele está falando justamente que é o comprimento do segmento de perpendicular às retas que tem uma extremidade em uma reta. Então, o segmento, ó, tem extremidade em uma reta. E a outra extremidade na outra reta. Então, nós temos aqui, ó, essa distância, justamente a distância entre duas retas paralelas. Beleza? O que eu quero dizer para você, gente, até esse ponto aqui, a questão, assim, na verdade, é o que a gente já estudou em sala de aula, né? O melhor nos vídeos aqui, tá? Então, agora, é como se a questão começasse ali, ó. No plano cartesiano, a distância entre as retas de equações tal e tal é... Abaixo nós temos as alternativas, tá? Como é que a gente faz agora para encontrar a distância entre duas retas? Vamos supor o seguinte, olhem só. Vamos supor que essa aqui, ó, seja a nossa reta R, tá? E essa daqui, ó, 3x mais 4y mais 10 igual a zero, seja justamente a nossa reta S. Vamos supor isso daí, beleza? Se nós formos ver de uma maneira, assim, mais aprofundada aqui, a gente vai perceber que essas duas retas aqui são retas decrescentes, mas a gente não precisa pensar o posicionamento dela no plano cartesiano justamente para determinar a distância entre elas, tá? Como é que a gente faz feito para determinar a distância entre duas retas paralelas? A gente faz justamente o seguinte, a gente pega um ponto, vou chamar de ponto P, esse ponto aqui, ele pertence a uma reta e a gente calcula justamente a distância deste ponto P até a outra reta, tá? Ou seja, o que a gente faz aqui, no final das contas, é distância de ponto a reta. Um ponto está em uma reta, a gente vai calcular a distância deste ponto até essa outra reta que está aí, tá? A distância de ponto a reta é o que vai dar a distância entre essas duas retas paralelas. Mas, Ferreto, como é que a gente faz para determinar um ponto P que pertence àquela reta R, 3x mais 4y igual a zero? Gente, invente um valor para o x e você vai ter o y correspondente. Eu normalmente faço o que? Eu invento o valor zero para o x e obtenho o y correspondente, tá? O valor zero facilita bastante a questão, tá? Então, olha só o que eu vou escrever para vocês aqui para deixar bem claro. Se o ponto P, então, ele pertence à reta R, lembrando que a gente poderia colocar do ponto P aqui embaixo e calcular a distância deste ponto P até a outra reta, no caso, a reta R. Tanto faz, tá? Se o ponto P pertence à reta R, eu posso dizer o seguinte, eu vou dizer que o ponto P, o x dele é zero e quanto é que é o y correspondente? Bom, vamos pegar a equação aqui. A equação é 3, reta R, né? 3 vezes o x, ou seja, 3 vezes o zero mais 4 vezes o y igual a zero. Bom, aqui tranquilo, né, pessoal? Isso aqui é exatamente igual a zero e a gente tem que 4y é igual a zero somente se o y for zero. Então, aqui a gente vai ter que o y é zero e este ponto P, então, possui coordenadas zero e zero. Beleza? Joia! Então, qual a distância deste ponto P agora até a outra reta? No caso, a reta S. Distância de ponto A reta, gente, para quem não lembra, é aquela fórmula do módulo, tá? Essa distância aí, ó, o que a gente coloca no numerador? Coloca a equação, tá? Equação geral da reta que nós queremos determinar a distância. Agora, a reta, no caso, é a reta S. Vamos determinar a distância do ponto P até a reta S. Pega a equação da reta S, coloque ela no numerador. 3x mais 4 vezes o y mais o 10, tá? E no denominador é justamente a raiz quadrada do coeficiente do x, que nesse caso é o 3, elevado ao quadrado, mais o coeficiente do y, que nesse caso é o valor 4, elevado ao quadrado. Agora, feito, o que a gente coloca nesse x e nesse y? É justamente as coordenadas do ponto que nós queremos determinar a distância, ou seja, as coordenadas deste ponto P que nós estamos determinando a distância até essa reta S. Pega as coordenadas de P, nesse caso é 0 e 0, e coloca aqui, beleza? Então, claramente, nessa situação nós vamos ter o seguinte, 3 vezes 0. Estava colocando isso aqui, claro que não precisa, mas só para você ver de onde é que vêm as contas, tá? E o denominador aqui, gente, fica a raiz quadrada de 25, e o resultado é 5, tá? Isso aqui é D. Bom, isso daqui é igual a 0, isso daqui é igual a 0, nós vamos ter, então, o quê? 10 dividido por 5. Módulo, né? De 10 dividido por 5 é justamente a nossa distância. Aqui vai dar um valor positivo, então, módulo de um valor positivo é o próprio valor positivo. Nós temos, então, que essa distância aí, ó, 10 dividido por 5, o resultado é o 2. Pronto, a alternativa correta é a letra D de Dinamarca. Beleza? Certinho? Joia! Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui, muito obrigado, tá, pela participação na live. Mas vamos fazer agora um resumo do que a gente fez. Sempre na geometria analítica, quando você quiser determinar a distância entre duas retas que são paralelas, retas paralelas possuem sempre a mesma distância, independentemente do ponto que você pegar e medir a distância, distância sempre formando 90 graus, né? A distância será a mesma. O que você faz? Pega um ponto de uma das retas, tá? E calcula a distância até a outra reta. Feito, se eu tivesse colocado, por exemplo, o x ali, ó, é exatamente igual a 8. Querem ver? Olhem só. Ah, eu tivesse colocado, por exemplo, o ponto P com coordenadas, tá? Só para vocês verem o que acontece aqui, ó. 8 para o x. Então, aqui, ó, ia ficar 3 vezes 8 é 24. O 24 vai para o lado esquerdo, fica negativo. 4y igual a menos 24, portanto, o y igual a menos o 6. Se eu pegar as coordenadas deste ponto P aqui, ó, tá? E substituir justamente aqui e aqui, nós chegaremos ao mesmo resultado. Tá? Deixa eu aparecer para vocês aqui nesse cantinho. Nós chegaremos ao mesmo resultado. Por quê? Porque retas paralelas possuem a mesma distância em qualquer ponto que você pegar. certinho? Beleza? Galera que está chegando agora, gente, olhem só. Para quem não é o nosso aluno, hoje é um dia bom para você se tornar o nosso aluno. Tá? Nós temos o cupom de desconto, que é esse que está aí, ó. Vem Nota 1000, é o cupom de desconto que você tem que escrever lá na plataforma, né? Lá no... Na tela de pagamento, que você ganha automaticamente 20% de desconto no plano ouro, tá? E olha só o valor que fica ali em cima. Menos de R$12,00. Inclusive, vocês podem estudar aí, ó. Na turma nova que iniciou ontem, o semi-extensivo, duração de 22 semanas, visando aí a prova do Enem. Matemática e Ciência e Natureza. Beleza? Vamos para a próxima? Deixa eu sair para frente. Ah, deixa eu mostrar aqui, gente. A galera que quer participar do sorteio. No final dessa live, teremos um sorteio. Dois ganhadores, tá? Cada um levará aí a bolsa no plano ouro para vocês. Beleza? Deixa eu sair aqui da frente. E vamos então, joia, para a nossa próxima questão. Espera aí. Descendo. Aqui assim, ó. Questão aqui da UFPR, Federal do Paraná. Federal do Paraná, excelente universidade, né? Joia, joia, joia. Vamos lá. Bom, nessa questão aqui, o que nós temos? Temos o seguinte, ó. Na figura abaixo, estão representados em um sistema cartesiano de coordenadas, um quadrado cinza, de área igual a 4 unidades, e um quadrado achurado, esse daqui, ó, todo riscado, de área 9 unidades. Beleza, né, gente? Então, esse quadrado aqui, o lado dele é 2, já que 2 vezes 2 é 4. Enquanto que esse quadrado aqui, ó, arriscado, se a área dele é 9, é porque ele é 3 por 3, tá? E a reta R que passa por um vértice de cada quadrado. Dá para ver aqui a reta R, gente, ó. Ela tendo essa linha aqui, ó. Está passando justamente por este ponto que está aqui e por este ponto que está aqui. Beleza? Nessas condições, a equação da reta R é, e abaixo nós temos as alternativas. Beleza? Gente, olhem só. Se esse quadrado aqui, ó, tem 4 unidades de área, é porque esse comprimento aqui é 2, então o x aqui é 2, e aqui também é 2, pronto. Ali também será o 2. Enquanto que esse quadrado aqui, ó, tem 9, então o lado dele é 3. Agora pense o seguinte, se aqui no eixo x veio até 2, com mais 3 unidades, pronto, nós vamos aqui para o 5. Beleza? Então, agora na vertical, ó, se até aqui assim nós temos 2 unidades, tudo isso aqui, então, são 3 unidades, ou seja, aqui em cima, ó, o y deste ponto aqui, ó, é exatamente o valor 3. Joia? O que a gente está percebendo em relação à reta R, gente? A reta R, a gente pode pensar ela, por exemplo, no formato reduzido, depois a gente arruma, tá, gente? O formato reduzido é y igual a a vezes o x mais o b. O a é o nosso coeficiente angular, né? Ele diz o seguinte, se o a, deixa eu aparecer para vocês, o a sendo coeficiente angular, se ele é um valor positivo, a reta é crescente, tal como está acontecendo aí. Se ele é um valor negativo, a reta é decrescente. Se ele é um valor igual a zero, nós vamos ter a função, no caso, constante, ou seja, uma reta que não é nem crescente, nem decrescente, ela é paralela ao eixo x, que é o eixo das abscissas. Beleza? E em relação ao b, Feito, o que é o b que nós temos aqui? É o coeficiente linear. Ele informa exatamente, tá, aonde a reta cruza o eixo y. Reparem que a reta ali, gente, está cruzando o eixo y exatamente no 2. Então, este valor que nós temos aqui, ó, do b, ele vale justamente o valor 2, tá? Então, isso a gente já sabe, o b é 2. Agora, quanto é que vale o a? Gente, para descobrir quanto é que vale o a, a gente pode pegar um outro ponto, e um outro ponto que a gente consegue identificar aqui nessa questão, é este ponto que está aqui, ó. Olha só, o x dele é 2, e o y dele é 3. Então, a gente pode pegar as coordenadas desse ponto aí, e substituir no y e no x da equação, e aí a gente encontra o valor do a, que é o nosso coeficiente angular. Eu já vou resolver de outra maneira, mas de uma outra forma de resolução, tá? Olhem só. Primeiro, então, fazendo aqui, no lugar do y, então, eu vou colocar o valor 3, é igual ao a, vezes o x, que é o valor 2, mais o b, que é o valor 2, né? O b, então, é justamente onde cruza aqui o nosso eixo y. Beleza? Então, nós vamos ter o seguinte, a vezes 2, teremos aqui o valor 2a, este 2 aqui, ó, vai lá para o outro lado, ele vai com sinal negativo, então, fica 3 menos o 2, ficamos exatamente 1 do outro lado, e o 2 está multiplicando, é dividindo, pronto, coeficiente angular é 1 meio, é um valor positivo, tá? Justificando aqui uma reta crescente, levemente crescente. Se, quanto maior, quanto maior o valor aqui do coeficiente angular, mais inclinada, mais íngreme, fica aí essa nossa reta, jóia? Bom, agora o seguinte, se nós voltarmos aqui, nós vamos ter, então, que o y é igual a, que é 1 meio, vezes x, ou seja, simplesmente x dividido por 2, mais o b, que é o valor 2. Se nós olharmos aqui, gente, nós não vamos encontrar nenhuma equação aqui, ó, tal como está escrito aqui, a gente tem que dar uma arrumadinha nela. O que que eu faria, né? Eu faria o seguinte, eu pegaria toda essa equação aqui, ó, e multiplicaria, deixa eu colocar em outra cor aqui, multiplicaria por 2. Por que multiplicaria por 2? Porque nós temos esse denominador aqui, ó. Nós vamos ter, então, aqui, ó, 2 vezes o y, teremos 2y. Aqui ficaremos com 2x, dividido por 2, a gente corta, e fica apenas com o x, mais 2 vezes 2, teremos o valor 4. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, a gente não tem nada ainda que assim, dessa forma. Mas, se nós percebermos bem ali, enviando para o lado direito, este 2y, ele passa negativo. E enviando para o lado esquerdo, esse 4, ele passa negativo, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, o x, ele vai receber, então, menos 2y, e do outro lado vai ficar o 4 negativo. E se você reparar bem, pronto, tá aqui, ó, na letra A, alternativa correta. Beleza? Certinho? Ferreta, tem alguma outra maneira de resolver essa questão? Claro que tem, meu amigo, olhem só. Se nós olharmos aqui, ó, o A, nada mais é do que a tangente do ângulo alfa. Ferreta, o que é o ângulo alfa? É o ângulo que a reta faz, aqui, ó, com a horizontal. E vai ter esse quadradinho aqui, gente, ó, esse quadro, desculpa, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, se nós olharmos bem, ele é um triângulo assim, ó, ó, tá? Então, está aqui o nosso ângulo alfa, tá? O cateto aqui, ó, a base desse triângulo, né, é de duas unidades, enquanto que a altura desse triângulo, gente, ó, se até que assim foi 2, e do 2 para o 3, essa variação aqui é de uma unidade, pronto, temos ali. Portanto, dessa forma, nós vamos ter que o A é a tangente do ângulo alfa, é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é o valor 2. Pronto, encontramos o valor do A, tá? E o valor do B é o mais fácil de todos, né, é onde cruza ali o eixo Y. Beleza, pessoal? Certinho? Jóia, deixa eu aparecer aqui para vocês. nesse cantinho aqui, beleza? Galera, prende o dedo no like aí para, para ajudar aqui o professor. Galera que está chegando agora aí, ó, pode fazer inscrição, tá? Nós vamos ter sorteio, gente, no final dessa live eu vou fazer um sorteio com vocês, já vou desejar boa sorte para você, porque dois, duas pessoas, tá? Serão contemplados aí com o plano ouro, tá? Tem que estar presente na live, hein? Tem que estar presente na live, como sempre. Vamos lembrar o seguinte, galera que está chegando agora, também tem o cupom de desconto, que é o VEMNOTA1000, para o plano ouro, vale somente hoje, tá? Dia 7 de julho, tá? Até as 23 horas e 59 minutos. Beleza? Próxima questão, gente? Então, vem comigo aqui, vamos sair um pouquinho aqui da frente, jóia! Vamos lá. Vamos lá, vamos descer um pouquinho, opa. Beleza. Aqui. Próxima questão aí, gente, da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, tá? Que dá acesso aí à Academia da Força Aérea, que diz o seguinte. Considere, no plano cartesiano, as retas. Ferreto, o que é isso daí, ó? Nós temos uma reta R, e o examinador está dizendo que essa reta R é isso aqui, ó. X, opa, peraí, deixa eu copiar direito, né? X igual a 2 vezes o T, e o Y igual a 3 vezes o T, mais 1 meio. Tá? Até que essa reta R. Deixa eu falar para vocês, gente. Isso aí, Pedro, são duas retas aí? Não, é uma única reta. A equação dessa reta aí, gente, está no formato paramétrico, tá? Porque tem um parâmetro. O parâmetro é justamente este T que nós temos ali. E aí, simplesmente, o que você faz quando encontrar uma equação de reta no formato paramétrico? Vamos isolar o T em uma delas e substituir na outra. Querem ver? Olhem só. Antes de continuar lendo aqui, ó, eu vou isolar o T, por exemplo, aqui em cima. Olhem só. Nós vamos ter, então, que o T aqui, ó, é simplesmente X sobre 2. Não é verdade? E este valor nós vamos colocar aqui, ó. Então, nós vamos ficar com Y é igual a 3 vezes o T, que é o X sobre 2, mais 1 meio. Pronto. Temos aqui a equação no formato reduzido. Isso aqui, ó, 3X sobre 2 é a mesma coisa que 3 meios de X. Nós temos o coeficiente angular aqui exatamente igual a 3 meios. Deixa eu reescrever aqui, ó. Ela vai deixar mais bonitinha, né? Y igual a 3 meios, tá? Que multiplica aqui o X mais o 1 meio que nós temos aqui. Ou seja, este daqui, ó, gente, é o nosso coeficiente angular. É o valor do A. Enquanto que este daqui, ó, o mais 2 é o nosso valor do B. É o coeficiente linear. Beleza? Então, tudo isso em relação à nossa reta R. Nossa reta R. Só que nós temos a reta S também. E a reta S é essa que está colocada aqui, ó. Deixa eu escrever aqui a nossa reta S, tá? É a reta K mais 1 que multiplica o X menos o Y menos o K sobre 2. Isso aqui é exatamente igual a zero. Aqui, gente, olha, reparem que essa reta está igual a zero, tá? Se está igual a zero, nós temos aqui a equação o quê? Equação geral. Para passar para a equação reduzida, que é justamente esse formato que nós temos aqui, ó, o que a gente tem que fazer? A gente tem que isolar o Y. Reparem que aqui nós temos o menos Y, então ele vai lá para o lado direito e passa com o sinal positivo. E nós vamos ficar justamente com o seguinte, ó, Y positivo, passou para o lado direito, e o resto que ficou no lado esquerdo foi justamente o K mais 1 que multiplica o valor do X e eu tenho aqui ainda menos o K dividido por 2. Pronto. Nós temos aqui, então, as duas retas, tá? A reta S e a reta R estão no formato, olhem só, Y igual Y igual, ou seja, no formato reduzido. Tudo bem? Bom, vamos lá. Onde K pertence aos reais? Então, nós temos, por enquanto, você deve estar meio encasquetado com esse K aqui, né? Espero que a gente já vai pensar em relação a ele, tá? Olha o que diz a questão aqui, ó. Sobre as retas R e S, é correto afirmar que nunca serão o quê? Tá? Nós temos aqui as alternativas. Eu quero fazer o seguinte, ó, já poderia ir diretamente para o resultado ali, mas eu quero navegar em cada uma dessas alternativas que a gente pode aprender algumas coisas, tá? A alternativa correta ali, bom, você já vai saber, tá? Em relação à letra A, elas podem ser concorrentes perpendiculares? Quando é que duas retas são concorrentes perpendiculares? Né? Quando formarem 90 graus uma com a outra. Ou seja, quando os coeficientes angulares, eles forem exatamente iguais ao inverso do oposto do outro. ou seja, a gente não simplesmente iguala os coeficientes angulares, a gente iguala pegando um deles, invertendo e trocando o sinal. É o inverso do oposto. Querem ver? Olhem só. Vamos pegar, por exemplo, vamos analisar o item A. Tá? Então, o coeficiente angular é justamente isso daqui, ó. Tá aqui o nosso coeficiente angular, que é o valor do A. E aqui está o valor do B, né, gente? Que é o nosso coeficiente linear. Tá aqui o valor do B. Bom, quando é que, então, as retas serão concorrentes perpendiculares? Quando o coeficiente angular de uma delas, por exemplo, aqui, ó, este K mais 1, for exatamente igual ao inverso do oposto do coeficiente angular da outra. Simplesmente assim, gente, ó, pra ser perpendicular, você tem que inverter e trocar o sinal. Reparem que aqui é positivo, vai ficar negativo. Invertendo 3 meios, ficamos com 2 terços. Passando agora esse 1 para o lado direito, fica sinal negativo, né? Teremos, então, que o K é justamente menos 2 terços, menos 1. E aqui, deixa eu descer um pouquinho só. Deixa eu descer um pouquinho só. Nós vamos ter, então, que aqui o K seria 3 vezes menos 1 dá menos 3 com menos 2 menos 5 terços. Olha como é que eu fiz rapidinho aqui, gente, ó. O 3 multiplica o menos 1, ficamos com menos 3, né? Somado com este menos 2, menos 3 com menos 2, ficamos com menos 5. Denominador 3. Então, quando o K for igual a menos 5 terços, as duas retas, elas são concorrentes e perpendiculares. Então, elas nunca serão concorrentes e perpendiculares? Falso. Falso. Tá? Por quê? Porque elas serão concorrentes e perpendiculares justamente quando o K assumiu o valor menos 5 terços. Tá? Então, a gente não pode dizer que elas nunca serão concorrentes e perpendiculares. Beleza? Vamos para o item B? Olhem só. No item B. O que que fala o item B? Elas serão concorrentes oblíquas? Gente, concorrentes oblíquas são retas que não são nem perpendiculares e nem paralelas. Tem um ângulo que não é de 90 graus. Ou seja, são duas retas ali que o coeficiente angular não é nem igual e nem inverso do oposto como a gente fez aí, gente. Então, elas nunca serão concorrentes oblíquas? Sim, gente. Se elas são perpendiculares, a gente só altera o valor do K um pouquinho e já muda ali. Elas serão, sim, poderão ser concorrentes oblíquas. Tá? Tudo bem? Então, esse item aqui é um item falso também. Paralelas distintas. Ferreto, o que que são paralelas distintas? São duas retas. Por exemplo, assim. Vamos colocar aqui a letra C, né? Paralelas distintas, tá? São duas retas que possuem o mesmo coeficiente angular. Olhem só. Então, o coeficiente angular de uma, K mais 1, tem que ser exatamente igual ao coeficiente angular da outra. Ou seja, exatamente igual a três meios. Se eu passar esse 1 para o lado direito, ele passa negativo. Então, teremos que o K é igual a três meios menos um. Dessa forma, teremos que o K dois vezes o menos um é menos dois. Somado com este mais três dá um meio. Então, se o K for um meio, gente, as retas são paralelas. Tá? As retas são paralelas. Agora, se o K for um meio, o que que acontece com o B aqui? O que acontece com essa reta aqui, gente? Se o K aqui for um meio, um meio mais um será três meios, ou seja, teremos três meios de X, tá? Menos o K, que é um meio dividido por dois, ou seja, Y igual a três meios X, um meio dividido por dois, teremos um quarto, né? Então, olha o que acontece aqui, ó. Coeficiente angular de uma, linear de uma, coeficiente linear da outra. Isso quando K for um meio. Terá o mesmo coeficiente angular, são retas paralelas, e o coeficiente linear é diferente, ou seja, elas são paralelas distintas. Beleza? Então, olha aqui, ó. Elas nunca serão paralelas distintas, falso. Então, certamente a letra D é a verdadeira. Agora, quando é que elas serão paralelas coincidentes? Olha pra mim aqui, gente. Duas retas serão paralelas coincidentes quando forem a mesma reta, possuírem a mesma equação. Só que pra ter a mesma equação, tem que ter o mesmo A e o mesmo B. Agora, olhem só, pra ter o mesmo A, gente, olhem só, pra ter o mesmo A, a gente encontrou o K igual ao meio, não é verdade? Somente K igual ao meio dá o mesmo A, que é o coeficiente angular. Agora, se eu pegar esse valor do K igual ao meio e substituir ele no B, que é o coeficiente linear, eles nunca vão ficar iguais. Então, elas nunca serão paralelas coincidentes. Beleza? Certinho? Então, deixa eu sair aqui da frente. Joia. Vamos lá. Vamos descer mais um pouquinho. Cinco. Vamos fazer o seguinte, a galera da produção aí, encerramos aí as inscrições, tá? Depois dessa questão aqui, eu já vou fazer o sorteio com vocês, tá? Então, encerramos as inscrições. Essa questão aqui, ela tá bem interessante. olhem só, nós temos o seguinte, dados o ponto, então nós temos um ponto, temos aqui a reta R e a reta S. É correto afirmar que, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui, fica mais fácil de nós enxergarmos. O ponto P, então, coordenadas menos 1 e 2, a reta R, equação, né? 2X menos 5Y, mais o 7 igual a zero e a reta S, equação 2X mais Y, mais o 7 igual a zero. Beleza? A pergunta é, o que é correto afirmar? primeiro, na letra A, o ponto de intersecção das duas retas tem as coordenadas. Gente, olhem para mim aqui, em geometria analítica, falou em intersecção, falou em sistema. Sistema linear, isola um, substitui no outro, ou faz aquele método da chave também, sem problema nenhum, tá? Então, será que o ponto de intersecção é aquele ali, menos 7,5 e zero? Vamos calcular? O que a gente faz? A gente vai pegar, então, falou em intersecção e falou em sistema. Então, nós vamos pegar a primeira equação aqui, ó, 2X menos 5Y, vou enviar o 7 lá para o lado direito, tá? Fica menos o 7 e a de baixo aqui, ó, fica 2X mais Y, vou enviar o 7 para o lado direito, fica menos o 7. Tudo bem? Bom, o que eu faço agora para resolver essa questão? Eu, no caso, eu prefiro multiplicar uma das equações por, nesse caso aqui, ó, vou multiplicar por menos 1 de cima, o que vai acontecer? Vai trocar o sinal aqui, ó, fica negativo, aqui fica positivo e aqui fica positivo. E nós vamos somar essas duas equações, né? Menos 2X com mais 2X ficou 0, 5Y mais Y ficou 6Y e 7 com menos 7 ficou 0, portanto, Y é 0. Pronto, temos aqui, ó, o Y que é o ponto de encontro das duas retas. Agora, o X, a abscissa. Qualquer uma dessas duas retas coloque Y igual a 0, por exemplo, nessa de baixo aqui, ó, teremos o 2 vezes o X mais o Y que é o 0, isso aqui é igual a menos o 7, portanto, o X aqui, ó, será menos o 7, o 2 está multiplicando, 10 dividindo, aqui é 0, né, gente? Menos 7,5, pronto. Encontramos ali o ponto de intersecção que é justamente menos 7,5 e 0. Olha só, gente, é justamente o que está ali, né? Então, aqui é o correto afirmar, então, a alternativa correta é a letra A de América. Agora, por que que as outras aqui estão erradas? Isso é importante, vamos ver isso daí, tá? E a gente vai para o sorteio. Letra B. Vamos ver, ele tem B. O ponto P pertence à reta R. Gente, se esse ponto aqui, ó, ele pertence à reta R, o que que significa? A gente pode pegar, então, este menos 1 e substituir no X, a gente pode pegar esse 2 aqui e substituir no Y e o resultado tem que ser 0. Vamos ver isso? 2 que multiplica o menos 1 menos o 5 que multiplica o Y, que é o 2, mais o 7, isso aqui tem que ser 0. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 5 vezes o menos 2, isso aqui, menos 5 vezes o 2, isso aqui dá menos o 10, mais o 7. Isso daqui, gente, dá menos 12 com mais 7, teremos o menos 5. Isso daqui não é igual a 0, isso aqui é diferente. Então, se é diferente, a gente conclui que este ponto P, na verdade, ele não pertence à nossa reta R. tá? Então, o ponto P pertence à reta R? Falso. Falso. Vamos lá. Letra C. As retas R e S são paralelas? Gente, olha só uma dica para vocês aqui, ó. Duas retas aqui, ó, no formato geral. Olhem só, essas duas retas estão no formato geral, tá? Como é que a gente faz para saber se as retas, elas são paralelas? apenas olhe, opa, apenas olhe os seus, assim, ó, os termos em X e os termos em Y. Eles devem ser exatamente iguais para serem paralelas. 2X, 2X aqui deu certo, agora, menos 5Y e Y aqui deu diferente. Então, elas não são paralelas, beleza? Então, RS são paralelas? Falso. Claro, né, gente? Você poderia isolar o Y em cada uma delas e comparar justamente o coeficiente angular, né? Que é o coeficiente do X para saber se são iguais. Vocês veriam que são diferentes. Letra D. As retas R e S não têm ponto comum. Gente, se nós encontramos justamente aqui, ó, esse ponto P com o ponto de intersecção, a letra D está falsa, né? As retas R e S não têm ponto comum. Então, pronto. Isso aqui é falso. Então, a alternativa correta realmente é a letra A. Beleza? Certinho? Joia!